...formação, né, Padula? Conta aí, conta aí, Padula! Pois é, Dudu, olha, a gente vai mostrar a partir de agora uma operação que aconteceu... Não sei se vocês lembram, aquele caso do sequestro envolver uma mulher, Dudu, que esqueceu a senha do cartão de crédito e ela acabou sendo abusada por três bandidos. Nessas imagens que a gente vê a partir de agora, Dudu, mostra o momento em que esses bandidos acabam sendo o terceiro bandido de cometer o estupro contra essa mulher. Foi preso, Dudu, uma operação forte da polícia que aconteceu na região do Heliópolis, comunidade da Zona Sul de São Paulo, mostra o momento da prisão, então, desses bandidos. Os policiais receberam a informação de que eles estariam se escondendo dentro dessa comunidade, foram até lá para justamente conseguir prender o terceiro suspeito e justamente, Dudu, o que foi responsável por cometer o abuso contra essa mulher. Inclusive, nós trouxemos aqui no 40 Graus o momento, então, em que ela foi abordada por esses bandidos e quando ela foi levada para dentro do carro, eles pediram dinheiro para ela, só que ela tinha esquecido a senha do cartão e não conseguiu fazer as transferências. Como pagamento ou responsabilizar por isso, eles acabaram abusando dela, Dudu. Não sei se você lembra, esse caso aconteceu em São Bernardo do Campo, mas esse terceiro suspeito, esse terceiro bandido, foi preso na Heliópolis ainda nesta terça-feira. Agora ele segue atrás das grades, Dudu, e os outros dois que também participaram da ação foram presos e devem responder por esse crime, Dudu. O Maranhão, o Ronaldo, agora...